Olá a todos, tudo bem? Vamos, neste vídeo nosso, discutir alguns aspectos importantes e alguns conceitos fundamentais relacionados ao processo de medida e avaliação física no beat tênis. A avaliação física no beat tênis, o que nós temos que pensar em primeiro lugar é isso aqui. O que diz respeito, então, para nós, e aqui o que nós vamos pensar e discutir, é o processo de medida e avaliação da capacidade funcional do atleta de beat tênis. Quando eu falo em capacidade funcional, eu estou falando em capacidade de trabalho do atleta de beat tênis. O que nós devemos medir e avaliar no que diz respeito à capacidade de trabalho do jogador de beat tênis, seja ele um jogador recreacional, amador ou profissional. Antes disso, eu até chamo a atenção de vocês, para qualquer dúvida que existe em relação aos sistemas que eu coloquei, medir e avaliar ou medir e avaliação são conceitos bem diferentes. Dê uma olhada no vídeo nosso que tem aí sobre medida e avaliação, que eu vou deixar aqui na descrição, para tirar essas dúvidas mais básicas em relação a esses conceitos. Então, quando a gente fala em medir e avaliação da capacidade funcional, ou capacidade de trabalho do atleta de beat tênis, o que nós temos que medir e avaliar? Quer dizer, o que nós vamos fazer teste para do teste sair com uma medida, um valor, um número, e a partir daí fazer um diagnóstico disso, que é o processo de avaliação. Medir é coletar dados, avaliar é interpretar, diagnosticar os dados, e a partir daí tomar as decisões em relação ao treinamento. O que medir e avaliar? Capacidades motoras condicionantes. São elas que nos mostram, que nos determinam de maneira direta a capacidade de trabalho. Eu não vou aqui considerar, tem que fazer também medida antropométrica, composição corporal, não é disso que nós estamos falando. Isso não determina a capacidade de trabalho de maneira direta do atleta. Isso também tem que constar no processo de medida e avaliação física. anamneses básicas específicas do jogo, uma série de outros aspectos. Mas eu estou só pensando aqui na capacidade de trabalho, na capacidade funcional. Para isso, o que deve ser medido e avaliado são as capacidades motoras condicionantes. Força muscular, resistência muscular, agilidade motora e flexibilidade articular, que é a mesma coisa que mobilidade articular. Não tem diferença nenhuma. E eu estou usando o tempo que agora a mobilidade está na moda, um monte de gente mexendo com isso, sem saber que mobilidade é rigorosamente a mesma coisa que flexibilidade articular. Tem lá no meu perfil no Instagram um vídeo falando exatamente sobre isso. Na verdade, uma live falando justamente sobre isso aqui, mobilidade e flexibilidade articular. Todas essas capacidades motoras condicionantes têm formas de expressão no beat tênis e em todas as modalidades de jogos e quaisquer outras modalidades esportivas. Cada uma dessas capacidades motoras condicionantes é exigida de uma forma muito específica. E todas elas têm, por trás dessa forma específica ou dessas formas específicas de exigência, elas têm os seus requerimentos básicos. Em outras palavras, todas as capacidades motoras condicionantes têm formas básicas e específicas de expressão, de manifestação em cada uma das modalidades esportivas. E no beat tênis não seria diferente. Portanto, nós temos que saber quais são as capacidades de força, de resistência, de agilidade e de flexibilidade básicas e específicas para, a partir daí, medir e avaliar em cada uma delas. Para entender, do ponto de vista da capacidade funcional ou de trabalho, como esse atleta, amador ou profissional, está do ponto de vista básico e do ponto de vista específico. E aqui, obviamente, nós estamos falando de preparação física, a avaliação da capacidade de trabalho físico do atleta. Esquece aqui também a avaliação técnica e tática dele. Estou pensando aqui na avaliação do ponto de vista da preparação ou do treinamento físico desse atleta. Vocês podem estar se perguntando assim, Ô, Cássio, mas está faltando aí uma capacidade motora condicionante, que é a capacidade de velocidade muscular. Ela não está aí. Ela é uma das capacidades motoras condicionantes. Por que ela não está aí, Cássio? Porque não existe manifestação de capacidade de velocidade muscular no beat tênis. Tem até, mas ela está junto com uma das forças, que é a força rápida, e com a outra que está aí, que é a agilidade. A única forma de expressão da capacidade de velocidade no beat tênis é a velocidade de ação ou velocidade de execução. Capacidade de executar um movimento qualquer isolado, uma ação motor isolada, o mais rapidamente possível. Não existe no beat tênis velocidade máxima de deslocamento. Isso não existe. O que existe é só aceleração. O atleta está sempre ganhando velocidade, porque os deslocamentos são extremamente curtos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 metros. Não tem mais do que isso. Então, não existe velocidade de deslocamento no beat tênis. Por isso que não está aí. Quais são essas capacidades, então, condicionantes, básicas e específicas, que nós devemos ter testes para medir e depois fazer o nosso diagnóstico, avaliar? Atenção nisso, então, agora. Essas são as capacidades motoras básicas no beat tênis. Aquelas que nós devemos medir e avaliar, aplicar testes específicos delas, aplicar testes de cada uma dessas capacidades, para conhecer o nível de expressão dessas capacidades motoras, condicionantes básicas em cada um dos atletas, para ver como está a preparação física básica dele. Lembra que o básico não é aquilo que está diretamente exigido nas ações de jogo. O básico é que dá melhores condições de trabalho, melhores condições de treino específico e melhores condições de recuperação. E também, em geral, o que previne, auxilia na prevenção de algumas lesões. Então, a capacidade funcional básica, nós vamos medir e avaliar a partir da aplicação de alguns testes, que serão, para nós, testes para medir capacidades funcionais básicas, capacidades motoras condicionantes básicas. Quais são elas? Primeiro delas, a capacidade aeróbica, a capacidade de resistência aeróbica global dinâmica, que é expressa pelo VO2 máximo e pelo limiar anaeróbico. No beat tênis, não interessa o limiar anaeróbico, só interessa o VO2 máximo. Então, eu tenho que ter teste de VO2 máximo. Com isso, nós estamos vendo a capacidade básica de resistência aeróbica e a aptidão cardiovascular. Tem que fazer, porque tem que ter um valor mínimo de VO2 máximo. O Cássio, onde é que estão esses valores? Fique atento aqui ao nosso canal do YouTube, que nós vamos mostrar algumas coisas para vocês. O perfil meu e também do nosso perfil da Brava no Instagram tem também alguns dados relacionados ao beat tênis aos atletas. Outra coisa, o que mais é básico do beat tênis? Força máxima, força muscular máxima, capacidade de força máxima. Isso também tem que ter teste para entender capacidade de trabalho básica desses atletas e preparação física básica. Pode ser por meio de teste de 1RM ou teste de repetições máximas, mas tem que ter teste de força máxima para membros superiores e membros inferiores. E entender os níveis de força máxima dos agonistas, antagonistas e sinergistas das várias ações específicas do beat, para ver se o atleta tem um nível adequado mínimo de força máxima em membros inferiores e superiores, se ele não tem desequilíbrios musculares que comprometam a evolução do processo de treino. Flexibilidade articular estática é a outra capacidade motora condicionante básica. Flexibilidade articular estática. E aí é fazer os testes para detectar nível de encurtamentos em todas as cadeias cinéticas. Por amor de Deus, me faça banco de Wells para ver se um atleta de beat tênis está com um nível básico adequado ou não de flexibilidade. Testes de alongamento, pode ser o flexiteste ou outra bateria e outro protocolo de testes para ver encurtamento de peitoral, de musculatura dorsal, de quadrado lombar, de ilipsoas, de quadríceps, discotibiais, tudo. E aí tem vários testes, então nós até ensinamos alguns aí. E também ela avalia em desvios posturais. Por quê? Porque eles podem ser determinantes de alguns aspectos, de alguns fatores que você pode ou não realizar no treinamento. Alguns desvios posturais vão te impedir de realizar alguns exercícios e te obrigar a realizar outros para tentar resolver um pouco, porque isso pode amanhã trazer algumas sobrecargas e, consequentemente, trazer algumas lesões e tal crônicas que não vão ser muito interessantes. Desvios posturais. Portanto, a avaliação postural é básica, tem que ser feita. E também, basicamente, avaliar o nível de estabilização estática e, principalmente, estabilização dinâmica das articulações. Por exemplo, o teste do valvo ou varo dinâmico, numa flexão de joelho. Esses são os testes básicos, são, desculpa, as capacidades motoras condicionantes básicas que devem ser medidas e avaliadas. E, a partir daí, aplicam-se os testes que têm a ver, de maneira específica, com cada uma dessas capacidades motoras condicionantes básicas. E a função específica, a capacidade de trabalho específica dos atletas? Cássio, como é que eu meço e avalio? Quem são elas? Olha aí, as capacidades motoras condicionantes específicas, que vão nos mostrar, então, a capacidade funcional específica, a capacidade de trabalho específica do atleta, ela tem a ver com aquelas capacidades motoras condicionantes específicas do beat tênis. As formas específicas de expressão de cada uma das capacidades motoras condicionantes. Quem são elas? E quais, portanto, devem ser medidas e avaliadas? Força rápida ou força explosiva? Essa é a capacidade de motoras condicionantes mais importante do beat tênis. Vejam, a força máxima é básica, e a força rápida ou força explosiva é específica. Portanto, tem que ser medida e avaliada. Se eu não souber nada sobre o nível de força rápida ou força explosiva do meu atleta, a capacidade de motor é a mais importante do jogo, a mais específica do jogo. Como é que eu não vou fazer teste nenhum sobre isso? E aí eu tenho que ter os testes específicos para medir e avaliar força rápida de salto ou de afundo, força rápida de lançamento, que tem a ver com as ações de saque, as batidas, os smash, o voleio, e a força rápida de aceleração. Cada uma delas tem testes específicos para serem medidas e consequentemente avaliados. Alguma coisa na literatura, nós não criamos alguns testes específicos para medir cada uma dessas capacidades de força rápida no beat tênis. Tem que ter teste de todas elas. Teste de força rápida de salto, força rápida de afundo, que são aqueles agachamentos com subida rápida que fazem o jogo, força rápida de lançamento e força rápida de aceleração. O que mais é específico no jogo? Resistência específica de aceleração, de lançamento, de salto e afundo e de agilidade. Todas essas formas de força rápida são exigidas N vezes ao longo dos pontos, dos games e dos sets do jogo. Isso gera uma demanda de resistência específica, de aceleração, de salto, de lançamento e agilidade, que são as mudanças de deslocamento, de direção e de sentido do centro de gravidade. Isso tem que ser medido e avaliado. Então, tem testes para avaliar a força, medir e avaliar a força rápida tal, tal e tal, e a resistência da força rápida. Resistência de força rápida é outra capacidade motora. Força rápida é uma capacidade motora. resistência de força rápida de salto, lançamento e aceleração é outra capacidade motora e tem outros testes específicos para medir e avaliar. Eles têm que ser aplicados no atleta de beat e tênis. E, por último, a capacidade de agilidade, que não é a mesma coisa. A agilidade é uma coisa. Agilidade. Resistência de agilidade é outra coisa. E aí, esses conceitos têm que ter eles direitinho. Nós temos vídeos aqui e tal, e também falando sobre isso tudo. A agilidade também tem que ser medida. Aqui, a capacidade do atleta mudar o sentido e a posição do centro de gravidade o mais rapidamente possível. Tem teste específico que nós, inclusive, criamos na Bradham para o beat e tênis em função dos padrões de deslocamento do beat e tênis. E aí, tem que ver se o atleta é ágil. Depois, tem que ver se ele resiste a isso várias vezes no jogo. Essa é a diferença. A agilidade tem que ser medida. E a resistência de agilidade também. São testes diferentes. Tudo isso tem que ser aplicado. É isso que tem que ser medido e avaliado nos atletas de beat e tênis. Do ponto de vista básico e do ponto de vista específico. Vejam quantos testes para nós. Quantas capacidades motoras condicionantes básicas e específicas para serem medidas. E, a partir dos resultados desses testes, é que nós vamos ver o que tem que ser feito em termos de treinamento físico básico e treinamento físico específico. É óbvio que nós vamos treinar mais primariamente da prioridade daquilo que o atleta tiver mais problemas do ponto de vista básico. Porque, se basicamente, tudo estiver no nível adequado, é hora de treinar as capacidades motoras condicionantes específicas. É hora de ir para a preparação física mais específica. Quem nos mostra o que treinar mais ou o que treinar menos em cada atleta é esse processo de medida e avaliação das capacidades básicas e específicas do jogo. Obviamente que o entendimento daquilo que é básico e daquilo que é específico é fundamental para a gente, a partir daí, poder conduzir o processo de medida e avaliação e, obviamente, depois o processo de treino para cada uma dessas capacidades motoras condicionantes básicas e específicas. Porque é completamente diferente treinar cada uma delas. Espero que isso tenha ajudado vocês a entender isso e a ver a importância e a complexidade que é o processo de medida e avaliação no desporto como um todo e aqui no Beach Tênis em particular. Espero que tenha o vídeo contribuído aí com vocês para que comecem a entender já e construir aqui um cenário na cabeça de vocês do que deve ser o processo de medida e avaliação na modalidade de Beach Tênis, seja para atletas recreacionais ou profissionais. Obrigado, pessoal.